O bairro Gabiroba é um dos 86 bairros localizados na cidade de Itabira, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Com cerca de 30 mil moradores, o bairro Gabiroba é um dos maiores aglomerados habitacionais de Itabira. O nome do bairro Gabiroba deriva da abundância das árvores, do mesmo nome que se encontrava em abundância no local quando seu nome foi dado. Podemos contar com um bom atendimento próximo de nossas residências no bairro Gabiroba, com a proximidade de lojas, mercearias, farmácias, postos de saúde, etc., que tornam tudo mais fácil na vida dos moradores e no nosso dia a dia. Existem no bairro Gabiroba por volta de 30 estabelecimentos comerciais separados entre vários segmentos da esfera, do comércio, serviços, indústria, dentre outros. No final do século XIX, duas fábricas de tecido se estabeleceram em nossa cidade e aqui deixaram marcas na nossa história e no nosso povo. A primeira delas foi construída no bairro Gabiroba, a Companhia União Itabirana, conhecida como Fábrica de Tecidos da Gabiroba, que foi instalada no município em 1876, sobre a forma de sociedade anônima. Mas também existem grandes problemas no nosso bairro, como falta de urbanização, a falta de saneamento básico enfrentada por diversos moradores do bairro, alagamentos causados nas épocas de chuva, a falta de limpeza das ruas, cabina e erosões ocorridas com o passar dos anos. Apesar dos grandes problemas, a busca pela solução tem sido relevante e cada dia mais o bairro Gabiroba vem melhorando todos os dias para os seus moradores. E aí pessoal, tudo boa tarde a vocês? Meu nome é Guilherme, apresentando aqui o trabalho de Humanidade da 101, falando do nosso amado Gabiroba, onde a maioria dos estudantes da escola estadual, professora Marcela Magalhães, precede. Então o que acontece? Nesse bairro onde nós vivemos, nós temos vários pontos onde habitam 30 mil habitantes, uma área bem populosa. Aqui a gente consiste tanto no Toninho de Cima, que é derivado ao W30, naquela região à minha esquerda, nós temos Juarez, nós temos supermercado UJL. 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 com 1.600 metros quadrados de área dedicada a vendas, é o 34º empreendimento da rede. Poucos sabem que no final do século XIX, duas fábricas de tecidos se estabeleceram aqui e deixaram marcas na nossa história e no nosso povo. A primeira delas, a Companhia União Itabirana, conhecida como Fábrica dos Tecidos da Gabiroba, foi instalada no município em 1876, sobre a forma da Sociedade Anônima. Em 1964, a fábrica da Gabiroba foi fechada, o maquinário vendido e, posteriormente, as terras foram loteadas e passadas como indenização aos ex-operários. Silenciava-se, assim, parte de uma das Itabiras mencionadas no início desse texto. A Itabira dos Tecidos de Algodão O bairro Gabiroba tem esse nome por causa das árvores do mesmo nome abundantes no local, que apresentavam frutas de cor amarela semelhantes ao araçá de polpa agridoce e semelhantes a ardidas como pimenta. O bairro Gabiroba, com população estimulada em 30 mil habitantes, é o mais populoso de Itabira. Os principais comércios do bairro são JL Supermercado, Marte Minas, Supermercado Supermais, Depósito Gabiroba, Rapidinho Lanches, Droga Barros, Pouso de Gasolina Ipiranga, Rede Minas Farms... Poucos sabem que, no final do século XIX, duas fábricas de tecidos se estabeleceram aqui e deixaram marcas na nossa história e no nosso povo. A primeira delas, a Companhia União Itabirana, conhecida como Fábrica de Tecidos da Gabiroba, foi instalada no município em 1876, sob a fórmula de Sociedade Anônima e funcionou até 1964. Ela localizava-se a 7 quilômetros do centro do município de Itabira, numa área rural. A fábrica fechou por motivos de falta de água, pois sem água não tiveram como tocar as turbinas para gerar energia. Além disso, a mineração atraiu a maior parte dos operários por pagar melhores salários. Estamos aqui no bairro Gabiroba, aqui na rua da Escola Marciana Magalhães. São 7 horas e é assim que está aqui o bairro Gabiroba, na rua da Marciana Magalhães. O caso da Fábrica de Tecidos da Gabiroba. Desde sua fundação, há 300 anos, Itabira é marcada pela heterogeneidade de suas atividades econômicas. Poucos sabem que no final do século XIX, duas fábricas de tecidos se estabeleceram aqui e deixaram marcas na nossa história e no nosso povo. A primeira delas, a Companhia União Itavirana, conhecida como Fábrica de Tecidos da Gabiroba, foi instalada no município em 1876, sob forma de sociedade anônima. Adiante, veremos detalhadamente a fundação e estabelecimento dessa fábrica. A segunda foi a Fábrica de Tecidos da Pedreira, fundada em 27 de agosto de 1888, com a razão social de Andrade, Guerra e Cia. Diferente da Fábrica da Gabiroba, a organização do capital que fundou essa segunda deu-se sob a forma de sociedade limitada. Os fundadores da Fábrica da Pedreira foram O capital social totalizou 75 contos de réis na data da fundação. O que tem de ruim no bairro Gabiroba? O bairro tem diversos buracos no asfalto, lixo espalhado na rua, corrigo a céu aberto, dentre outros fatores. O bairro Gabiroba é um bairro humilde. Temos diversas sorveterias por toda a Gabiroba. Tem também o campo, onde ocorre prática de esportes de estime de toda a cidade. Além de junto ter a praça, onde pessoas podem fazer exercícios e levar seus filhos para brincar. No bairro, fazem muitos eventos para todos participarem.